Tetris é o jogo russo mais famoso e popular de todos os tempos, e não há dúvidas que muito dessa popularidade se deve ao Famicom e a Nintendo, pois foi um game de muito sucesso no console. Mas como Tetris foi parar na Nintendo? Quem foi a pessoa responsável por levar o jogo para a Big N? E respondendo aos pedidos de vocês, explicarei melhor como era a parceria da Nintendo com as desenvolvedoras de jogos na terceira geração de consoles. Então, vamos começar. Antes de começar, queria informar que fiz uma playlist com vídeos só sobre a Nintendo. Não é necessário você ver um vídeo para entender o outro, pois dividiu os vídeos em assuntos. No entanto, se você quiser saber mais profundamente sobre as pessoas envolvidas, recomendo fortemente que depois você vá conferir essa playlist. Pois quando cito pela primeira vez um desses personagens importantes da história da Nintendo, explico um pouco de quem foi essa pessoa, e encaixo no contexto. O mesmo eu faço com alguns fatos históricos da empresa. Beleza? Então confere lá. Vamos começar o vídeo. No último vídeo que fiz sobre a história da Nintendo, falei da parceria com as desenvolvedoras de jogos. Mas tiveram inúmeros comentários querendo saber mais detalhes a respeito dessa parceria. Pois realmente é pouco tratado esse assunto e quando abordado é realmente raso. Algo primordial a se falar da Nintendo, na época, é que Hiroshi Yamauchi, apesar de rígido, intransigente e até um pouco abusivo, era extremamente claro. Nunca escondendo nada de seus, entre aspas, parceiros. Todos os deveres e obrigações eram bem claros e imutáveis, de acordo com o contrato entre as empresas. Ao tomar a decisão de autorizar empresas de terceiros a criar jogos para o Famicom, Yamauchi iniciaram um programa de licenciamento. Para obter essas licenças, as firmas tinham que se submeter a restrições nunca vistas. Essas empresas tinham que ser, entre aspas, convidadas a se tornar concessionárias. E se chocavam com os termos do acordo, mas a Nintendo se mantinha inflexível. Só que mesmo reclamando, essas empresas acabavam assinando o contrato, porque milhões de consumidores clamavam por jogos. A vastidão do mercado Famicom bastava para calar as queixas, e muitos fizeram fortuna com isso. A Nintendo, claro, fez a maior de todas. As primeiras licenciadas foram a Nanko, líder de fliperamas, como eu disse no vídeo anterior, e a Hudson, produtora de softwares para computador. Para vocês terem uma ideia de como era vantajoso para as desenvolvedoras de jogos essa parceria com a Nintendo, darei um exemplo de cada uma dessas empresas. A Nanko, apenas com as vendas de Chevios, um clássico jogo de navinha, construiu uma nova sede. Foram um milhão e meio de unidades vendidas. Tanto que batizaram essa nova sede com o nome de Chevios Building, ou Edifício Chevios. Já a Hudson lançou um jogo chamado Load Runner, que é meio um puzzle com aventura. Os inimigos, pelo menos na versão de Famicom, parecem com o futuro mascote da empresa, o Bomberman. Esse game foi lançado em inúmeras plataformas. Atari 2600, Comodori 64, Apple II e por aí vai. E acreditem, somando as vendas de todas as plataformas, menos o Famicom, o jogo vendeu cerca de 10 mil unidades. No entanto, no Famicom, foram um milhão de cópias comercializadas. Outra empresa, a Taito, que iniciara suas atividades na década de 50, fabricando vitrolas automáticas, crescera com a onda dos fliperamas. Em Space Invaders, filas de alienígenas desciam numa tela em preto e branco, com o gabinete azul e amarelo, por meio de um canhão móvel posicionado na base da tela. O jogador disparava os tiros contra os invasores, que avançavam cada vez mais depressa, até ser totalmente destruídos ou até que seu oponente, o jogador, fosse acertado. A maioria dos fabricantes de fliperamas vendiam as máquinas às distribuidoras ou licenciados. Mas a Taito também possuía e operava mais de 100 mil game centers, de modo que nenhum intermediário participava dos lucros de Space Invaders. Com muito dinheiro em caixa, a empresa se viu em condições de diversificar e assinou o contrato com Hiroshi Amauchi. A Taito e as cinco primeiras licenciadas, Konami, Capcom, Bandai, Namco e Hudson, obtiveram o direito de produzir seus próprios cartuchos para o Famicom, privilégio que nenhum empreendedor ou produtor conseguiria por muitos anos. Mas os royalties pagos a Nintendo eram elevados, cerca de 20% por cada cartucho. A Konami, com sede em Kobe, se deu bem vendendo jogos para a MSX. E o que chamava atenção eram as caixas desses jogos, que eram bem bonitas e diferentes para a época. A empresa também fazia games para fliperamas, mas cresceu enormemente ao se tornar concessionária a Nintendo. Seus lucros pularam de 10 milhões de dólares em 1987 para 300 milhões em 1991. Um período de cinco anos e as vendas aumentaram 2.500%. Depois que as seis licenciadas começaram a vender os jogos, Hiroshi Amauchi percebeu que não só perderam o controle da qualidade dos cartuchos, pois alguns games chegavam defeituosos ao mercado, como também abrir a mão de lucros potenciais, uma vez que autorizava as firmas a criar seus próprios produtos. Dali em diante, resolveu que a Nintendo seria a única fabricante de jogos para o Famicom. As licenciadas desenvolveriam e então apresentariam a Nintendo um pedido mínimo de 10 mil cartuchos. Os termos eram extremamente simples. A empresa exigia pagamento adiantado. Pelo novo contrato, Amauchi recebeu das licenciadas cerca de 2 mil ienes por cartucho, mais ou menos o dobro de custo de produção. Fosse o pedido 10 mil ou 500 mil cartuchos, a Nintendo sempre lucrava de forma espetacular, mesmo que eles não vendessem nada. Nada impedia as concessionárias de agir com cautela e fazer pequenos pedidos, tipo de 10 mil peças. Mas um pedido tão baixo poderia ser arriscado, pois todos buscavam sucessos. Cada empresa cautelosa, depois de um pedido inicial, constatasse que seu jogo era um campeão de vendas, apresentaria uma grande encomenda à Nintendo, que levaria algum tempo para atendê-la. Aí, quando as lojas estivessem reabastecidas, o game talvez já houvesse perdido a popularidade. As licenciadas, em especial as pequenas, sem grandes reservas de caixa, tinham que arriscar boa parte do seu capital em pedidos grandes, se quisessem apostar no sucesso. Ou seja, assumiam todo o risco. Enquanto a Nintendo recolhia lucros obscenos, quase sem investimento inicial. Para vocês terem uma ideia, a Nintendo contratava até fabricantes externos para atender os pedidos das licenciadas. Era comum um jogo vender 300 mil cópias, por exemplo. Algumas empresas vendiam 3 ou 4 vezes mais que isso. Com esses números, a Nintendo não parava de lucrar. Se um jogo vendesse 1 milhão de unidades, por exemplo, a retirada de Yamauchi passava dos 7 milhões de dólares. Dinheiro fácil, livre e sem riscos. Os lucros aumentavam à medida que mais empresas assinavam contratos. Em 1985, haviam 17 licenciadas. Um ano depois, 30. E em 1988, já se somavam 50. Mas de todas as parcerias de Yamauchi, a mais curiosa foi a da Nintendo com o jogo Tetris. E isso tudo só foi possível graças a uma pessoa. Ranky Rogers. Mas, você sabe quem foi Ranky Rogers? Ranky Rogers é holandês. Morou em Amsterdã durante 11 anos. Até que o pai transferiu os negócios de joias da família para Nova York, em 1964. Ao concluir o segundo grau, Ranky mais uma vez acompanhou a família para Oahu. E ingressou na Universidade do Havaí. Quase todas as manhãs antes das aulas, ia surfar nas praias da Ilha do Norte. No campus da universidade, passava a maior parte do tempo no prédio de ciências da computação. Brincando com jogos nos terminais disponíveis. Os jogos o levaram à programação. Formado, foi para a Califórnia trabalhar numa empresa de software, que tinha contrato com um exército norte-americano. Terminando o verão, ele se demitiu. Não queria passar a vida toda descobrindo novos modos e eficazes de matar gente. Juntou-se a família, que agora morava no Japão. Vivia em Yokohama, subúrbio de Tóquio. Estudava japonês e até poderia, por meio de contatos, ter conseguido um emprego em uma das grandes companhias de computação da época. Mas sabia que, por ser estrangeiro, não tinha quase nenhuma chance de carreira. Passou, então, a lecionar em inglês e aceitou uma oferta de trabalho do seu pai. O negócio de joias ia bem. Os Rogers compravam pedras brutas, lapidavam em Bangkok ou Hong Kong e vendiam em toda a Ásia, a partir de uma loja nas proximidades de Tóquio. Hank permaneceu na atividade por sete anos e aprendeu um jogo com seu pai que mudaria sua história no futuro. O jogo de estratégia de tabuleiro Go. A essa altura, começo dos anos 80, os microcomputadores proliferavam. Já não era preciso acessar centrais de computação para criar ou jogar jogos. Utilizando um micro, Hank desenvolveu uma versão eletrônica de Dungeons & Dragons, um RPG de mesa que havia virado uma obsessão nos colégios e universidades norte-americanos. Vendo em seu jogo, batizado de Black Onix, um jogo de batalha por turnos que ele criara uma passagem para a liberdade. Planejou vendê-lo por uma pequena fortuna. Apresentou a várias empresas de software até encontrar alguém interessado em comercializá-lo. Fechou um acordo verbal. Na hora de receber a antecipação e assinar o contrato, porém, quiseram lhe pagar menos que o combinado. Na época, a maioria dos jogos de computador eram desenvolvidos por colegiais esforçados ou desempregados, que se deslumbravam com a possibilidade de ver seu trabalho comercializado. E então, vendiam por uma ninharia. Mas Rogers não se submeteu a isso. Nem mesmo quando o empresário ameaçou de impedi-lo de lançar o jogo onde quer que fosse. Resolveu vender o Black Onix sozinho. Colocou anúncio em revistas de informática de todo o Japão. Pediu à esposa que ficasse junto ao telefone. E aguardou uma avalanche de propostas. Mas recebeu só três ligações em três meses. O problema, diagnosticou ele, era que os japoneses não entendiam o jogo de representação. Eis que Dungeons & Dragons não era popular ali. A solução concluiu era educar os jogadores. Começou a visitar revistas de computação. Convenceu os editores e redatores a experimentar o seu game. Nas redações com os espectadores reunidos, ele instalava o Black Onix no computador. Chamava a tela uma série de corpos e cabeças. E pedia para que os jogadores escolhessem aqueles que achassem mais parecido consigo mesmo. Digitando o nome deles nos nomes dos personagens criados. Tais personagens se explicavam. Eram eles. Num jogo de representação, era essencial aceitar essa premissa. O jogador não observava. Ele era o personagem. Em Rogers, não faltava entusiasmo. Conduzia os jornalistas à primeira das masmorras de seu jogo. Mostrava-lhes como explorar, lutar. Vencido uma batalha, ganhavam-se experiência. E forças suficientes para invadir a masmorra seguinte. Maravilhados, editores e redatores continuavam a jogar durante semanas. Publicando nas revistas, artigos que o cobriam de elogios. Em 1980, Rogers vendeu 100 mil cópias de Black Onix. Quando lançou uma sequência do jogo, já tinha sua própria empresa. A Bulletproof Software, ou BPS. Mas comercializar o produto continuava a ser uma tarefa árdua e frustrante. Rogers falava bem o japonês. Era acessível e respeitável. Mas não passava de ser um gaijin. Ou seja, um estrangeiro. Tratava-se de uma barreira e tanto. Ele, no entanto, aprendeu a aproveitar-se disso. Enfrentava a arrogância dos adversários. Aplacava-se e o surpreendia. Com o sucesso de seu segundo jogo, Fire Crystal, Rogers expandiu a BPS. Porém, como não podia criar todos os games, saiu em busca de licenças. Na época, as empresas japonesas ficavam em desvantagens nas feiras internacionais. Quando os projetistas mostravam seus jogos. Rogers tinha contratos no mundo todo. Falava várias línguas. E se dava bem tanto com os executivos, que o consideravam um negociador obstinado. Quanto com os jovens jogadores, que o consideravam um deles. Sempre que possível, usava camisas coloridas, havaianas, em vez de ternos. E dava abraços calorosos, em lugar de apertos de mão. Bastava abrir a boca para que soubessem como adorava os jogos. Conseguiu licenças em todas as partes do mundo. Seu sonho era lançar Go, aquele jogo de tabuleiro para computador. Os diversos programas para xadrez existentes não podiam ser adaptados ao tradicional jogo japonês. No xadrez, cada jogada possibilita uma quantidade limitada de respostas. No Go, esse número é astronômico. Os programas de Go frustravam muito os jogadores. Os oponentes humanos aprendiam com seus erros. Mas os computadores repetiam as mesmas jogadas várias vezes. O conceito de inteligência artificial ainda estaria por vir. Ela permitiria que os computadores analisassem um jogo e se corrigissem. Mas naquela época, nem mesmo os melhores programas possibilitavam partidas sofisticadas. Rodgers decidiu lançar um Go para principiantes. Pesquisou programas do mundo todo até encontrar aquele que considerou adequado para os novatos. Elaborado pelo vencedor de um campeonato de Go, o qual por acaso também era holandês. Fechou-se um acordo com a BPS e lançou o jogo, que teve vendas modestas. A empresa crescia, mas o negócio encolhia. A maior parte dos jogadores não usava mais micros. E sim, os novos sistemas Famicom da Nintendo. Os usuários de computadores compravam cerca de um jogo por ano. Enquanto os donos de Famicom consumiam muitos. Era possível converter alguns jogos de computador para o Famicom. Que apresentava melhor qualidade gráfica e ação mais rápida. No entanto, o processador Nintendo era menos poderoso do que de um computador. Muitos dos games tinham que ser simplificados. A troca, porém, compensava. Afinal, o mercado era enorme. Em 1988, os Famicom, nos lares japoneses, já somavam 10 milhões. Muitas empresas de jogos para computador tornaram-se licenciadas da Nintendo. Mas as pequenas, como a BPS, não tinham condições para isso. Rogers não se deixou abater. Ninguém se aproximava de Hiroshi Amauchi pelos meios comuns. O homem só recebia grandes clientes e fornecedores. E mesmo assim, raramente. A maioria das reuniões se dava com os diretores da Nintendo. Os chamados generais de Amauchi. Mas que pareciam cães de guarda treinados para ameaçar e intimidar. Mas Rogers descobriu uma brecha. O presidente da Nintendo era apaixonado pelo jogo de tabuleiro que aprendeu com seu pai, o Go. E poderia apresentar-se como membro da elite que jogava Go. Numa carta em papel timbrado do seu escritório nos Estados Unidos. Rogers informou a Amauchi de que sua firma comercializava o melhor programa de computador para Go do mundo. E tinha interesse em lançá-lo para o Famicom. Disse também que estava se preparando para passar alguns dias no Japão. E por isso, solicitava um encontro com o Amauchi. Se ele estivesse disponível. Um dia depois de enviar a carta de Okohama para Kyoto. Rogers recebeu um convite para uma reunião na Nintendo. Partiu em um trem-balo. Em Kyoto, pegou um táxi e rumou para a sede da empresa. No sagão, a recepcionista pediu-lhe para que sentasse e aguardasse. Uma canção de Beethoven, em versão eletrônica, anunciou o fim do almoço. A secretária se apresentou e instruiu para acompanhá-lo até a sala do presidente. E Amauchi, acomodado atrás de uma grande mesa, respondeu com um breve movimento de cabeça a mensura honrosa de Rogers. Quando o rapaz se aproximou para cumprimentá-lo, ele não levantou. Fez apenas um gesto na direção de uma das poltronas. A secretária colocou as xícaras de chá verde diante dos dois homens. À vontade na poltrona, Rogers começou a falar com a animação. Não do programa para Go, mas de videogames em geral. Ao apresentar sua teoria quanto ao movimento do sucesso dos fliperamas, revelou uma arguta compreensão sobre os jovens adeptos dos jogos. E Amauchi, embora não demonstrasse, estava impressionado com a perspicácia e entusiasmo de Rogers. Por fim, Rogers repetiu o que declarara na carta. Queria criar um Go para Famicom. Isso significava mais do que conseguir uma licença da Nintendo. Mas como sua empresa não tinha capital para comprar os cartuchos, ele precisava de apoio. Sem ostentação, Amauchi declarou que colaboraria com a BPS. Mas não poderia dispor de programadores, só do dinheiro. Rogers aceitou. E Amauchi então perguntou qual era a soma necessária. Rogers já calculava a cifra, que incluía o custo de desenvolvimento do jogo, mais um pequeno lucro, e disse ao presidente da Nintendo. A resposta foi imediata. Está bem, aceito. Fechado. Dada a rapidez que o presidente respondeu, Rank Rogers cogitou se estaria pedindo pouco. Antes que Amauchi encerrasse a reunião, Rogers desafiou ele para uma partida de Go. Ele aceitou com o movimento de cabeça, e marcou o jogo para depois do encontro seguinte de ambos. Como precisava de uma versão de Go mais simples do que aquela que ele criava para o computador, Rogers entrou em contato com o programador da Inglaterra. Ele elaborara um Go para computador Comodori 64, que tinha uma variação da mesma unidade de processamento central do Famicom. Rogers comprou-lhe os direitos. Quando o jogo ficou pronto, Amauchi concluiu que o mercado para ele era pequeno demais. As principais características do Go, serenidade de ação e paciência, tornavam-no o jogo incompatível com o Famicom. Poucos se interessariam em jogar esse jogo ancestral no que eles consideravam um brinquedo, mas manteve o apoio financeiro e pediu ao Rogers que apresentasse outra ideia para o Famicom. Rank Rogers investira tempo demais no Go para abandoná-lo assim, por isso pediu permissão para lançá-lo pela BPS, garantindo devolver o dinheiro do adiantamento se Amauchi assumisse os custos de produção. Amauchi gostava de Rogers e cedeu. Fabricou os cartuchos e despachou a primeira encomenda para a BPS, em Yokohama. Em sua visita seguinte a Nintendo, Rogers levou um dos cartuchos, inseriu-o no Famicom e ligou o monitor e convidou o presidente para se sentar diante da tela. Acredite! Amauchi nunca tinha experimentado um jogo de Nintendo antes. Segurou o controle desajeitadamente, frustrou-se ao tentar seguir as instruções e desistiu. O Go vendeu cerca de 150 mil cópias, um número normal para a Nintendo, mas enorme para a BPS. Rogers então pôde devolver o dinheiro a Amauchi, colocando-se numa posição invejável. Sua empresa não tinha apenas uma licença para trabalhar com a Nintendo, conseguira algo mais difícil, um cobiçado bom relacionamento com o presidente da Nintendo. A BPS lançou outros jogos para o Famicom, incluindo o Super Black Onyx, e prosperou. Sua relação com a Nintendo mostrou-se valiosa para as duas empresas. Anos depois, era Rogers que a Nintendo enviara à União Soviética para negociar os direitos de um jogo brilhante chamado Tetris. E claro, Rogers conseguiu os direitos que fez a própria Nintendo a lançar o jogo, sendo um tremendo sucesso comercial no mundo todo. Aqui no Japão, as cópias de Tetris para a Famicom e todas as suas versões são muito fáceis de se encontrar, graças às enormes vendas do jogo. Mas, quero saber de você, qual o próximo assunto da história da Nintendo que você quer saber? E o que achou do episódio de hoje? Me fala aí nos comentários. Ah, e me segue no Instagram, arroba Vitor Isui. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.